Bom, continuando, né, curtou o vídeo, mas só pra finalizar o bumerangue, eu tenho aqui no bumerangue essa imagem aqui. O que tá acontecendo nessa imagem? Onde que as pessoas estão? O que que tem nela, tá? E tá falando assim, ó, reveja a cena de abertura, lembrando que o bumerangue é a página de abertura da unidade, tá? É, encontre Marcos e João próximos ao canteiro de hortaliças, tá? Marcos falou a aula, faltou a aula sobre fotossíntese e perguntou a João, o que é esse processo e como ele ocorre? Se você estivesse no lugar de João, como explicaria o que é a fotossíntese? Então, eu vou querer ouvir essa explicação de vocês, mas enquanto isso não acontece, Fotossíntese, gente, resumindo tudo, nada mais é que o processo no qual a planta produz, no caso, as plantas produzem o próprio alimento. Elas utilizam a luz do sol, o gás carbônico do ambiente e a água do solo para produzir carboidratos, de onde retiram a energia, tá bom? Então, resumindo a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou disponível na plataforma aluno para tirar qualquer dúvida, tá bom? Espero que vocês estejam fazendo tudo direitinho, lavando as mãos, cuidando da higiene e ficando em casa. Um grande beijo a todos e em breve estaremos todos juntos, tá? Tchau, tchau!